Qual presidente brasileiro prometeu 50 anos em 5 dias? Eu acho que foi em 5. Getúlio Vargas. Errou! É JK? Não sei quem é. É, não sei o que... Como é que é? É... Em que cidade fica o maior arranha-céu do mundo? Dubai, Sydney, Abu Dhabi, Paris. Alvorada. Não, você é burro, cara. Em que país se localiza a cidade de Madrid? Madrid. Espanha. Madrid? É, Espanha. É Espanha. É Espanha mesmo? Ah, eu acho que é. Ai, eu estou desvumindo. Depois de 5 perguntas, o Madrid acertou. A dor deve ser sentida. Esse trecho pertence a qual livro? A culpa das estrelas, memórias... A culpa das estrelas. A culpa das estrelas. Ai, disso tu sabe, né? Se agora eu vou colocar o versículo da Bíblia, não sabe. Chega! Oi, oi, Desbrava. Se escutei, eu sou a Ana Paula. Por isso que está acontecendo mais um vídeo do canal Desbrava. Chega! Bom, no nosso segundo vídeo do canal, lá em 2016, a gente fez um vídeo que é chamado... Não sou escutei. E bom, eu vou explicar pra vocês esse vídeo. Bom, primeiramente, quero deixar bem claro pra vocês que quando a gente gravou esse vídeo, a gente gravou só pra gravar, só pra dizer assim, ó, vamos postar o vídeo no canal. Só que a gente falou muita besteira, a gente falou muita besteira. Tipo, a gente pensou as coisas na nossa cabeça, a gente falou assim, tal coisa, tal coisa. Então, era tal coisa, entendeu? Tipo, a gente tirou as coisas... a gente tirou as conclusões na nossa cabeça. Bom, uma coisa, uma vez sério que eu falei... É que eu tô dando a pensar aqui. Ah, tá bom. Uma coisa que eu falei, e eu me arrependo muito, é que eu falei que escuteiros não têm religião. E, cara, eu... eu... cara, na época eu não sabia que escuteiros tinham religião. Realmente eu não sabia. E, pra você ter uma noção, Desbravaadores também não têm uma religião. Desbravaadores, ele é da Igreja Adventista. O clube de Desbravaadores é esse da Igreja Adventista. Mas se tu, que tá aqui nesse vídeo por curiosidade, quer saber o que é o escoteiro, o que é o Desbravaador, e não é da Igreja Adventista, meu, pode entrar em qualquer clube, cara. Já para de fazer... Ai, eu não tô fazendo barulho. Eu tô tentando gravar. Não vai, tu vai. Se tu, que tá vendo esse vídeo, assim, por curiosidade, quer saber o que é o Desbravaador, o que é o escoteiro, cara, você pode entrar em qualquer clube que tu... qualquer clube vai te receber de braços abertos, cara. Por mais que tu sendo da Igreja Adventista ou não. Pra quem viu esse vídeo, percebeu que nem precisa prestar muita atenção no vídeo. Era só focar numa coisa. Eu queria falar do conteúdo, que eu não sabia o nome do conteúdo. Pra quem viu esse vídeo, percebeu que eu não sabia falar escoteiros. Eu falava escoteiros. Que burro, dá zero pra ele. Meu, eu quis falar de assunto, queria xingar o assunto, tá? E eu não sabia falar... Eu não sabia o conteúdo, eu não sabia falar o nome do conteúdo. E era uma coisa que, tipo, meu... Tá. Outra coisa que todo mundo percebeu, tô bem, cara, a gente não tinha conteúdo pra falar. Se vocês forem ver esse vídeo, vocês vão ver que as duas únicas coisas que a gente falou assim, ó. Desbrovador do Salvador se vai chamar de escoteiro e escoteiro não tem religião. Pronto. Ou até porque o vídeo não tem três minutos. O vídeo tá longe de ter três minutos. É até uns dois e meio. Tá bem longe de ter três minutos. Então, tipo, realmente, pra vocês verem que a gente não tinha conteúdo. A gente gravou por gravar. Bom, vamos para o próximo vídeo. Que é o... Desbrovador vs. Escoteiros. Eu paro de mexer que tu tira minha atenção. Bom, o vídeo Desbrovador vs. Escoteiro, Se vocês forem perceber, É, tipo, explicando o movimento do escoteiro e o clube de exploradores. Mas se forem prestar bastante atenção, Tu vai ver que eu não falo do movimento do escoteiro. Eu só falo do clube de exploradores. E as poucas coisas que eu falo do movimento do escoteiro, Eu falo errado. Por exemplo, Eu falei naquele vídeo uma coisa que eu me arrependo muito. Mas eu me arrependo, tipo, meu chapéu. Eu me arrependo muito mesmo. Eu falei assim, ó. Escoteiros foram criados por uns carinhas aí. Se é alguma pessoa, qualquer pessoa, Escoteiro ou pessoa normal, Que não é diretista, não é nada. Deixa eu falar assim, ó. Pra mim, Desbrovador foi criado por uns carinhas aí. Meu, eu dou um tiro na cara. Com todo respeito. Mas eu falo isso porque às vezes dá vontade de dar na minha cara. De dar um tiro na minha cara. Por eu ter falado que escoteiros foi criados por uns carinhas aí. Cara, escoteiros, desculpa. Eu juro. Eu juro que eu não penso assim mais. Eu amadureci, graças ao bom Deus. Eu sei que escoteiros não foram criados por uns carinhas aí. É óbvio. Eu sei quem criou o movimento escoteiro. Só que eu não sei falar. Por isso que eu não vou falar agora. Mas eu sei. Foram... Vai, Rafa? O chumbão? Eu não sei falar. Realmente eu não sei. Porque eu nem sei quem é. Bom, uma coisa que eu fiquei muito, muito triste foi que essa semana quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu tava lendo os comentários do nosso escoteiro. E, cara, eu vi muitos comentários assim ó, resumindo, desbravadores é melhor que o escoteiro. Outros também, resumindo, escoteiros é melhor que o desbravadores. Mas, meu, se tu pensa assim, cara, tu tá muito errado. Começa a se dar mais sobre os desbravadores, começa a se dar mais sobre os escoteiros. Porque, tipo, meu, todos nós, o movimento escoteiro e o clube de desbravadores, tem o mesmo objetivo, cara. Só que, tipo assim, os dois estão em caminhos diferentes, com o mesmo rumo. O clube de desbravadores é grande e o escoteiro tem a religião deles. Que eu não faço a mínima ideia qual seja. Mas eu sei, agora eu sei, depois de tantos xingamentos, nos comentários agora eu entendi que os escoteiros têm religião, sim. Então, cara, uma coisa que você tem que entender é que todos nós somos irmãos de ideais, de Deus, e nós estamos no mesmo caminho. Bom, escoteiros, se vocês entenderam o meu lado, perceberam que eu falei besteira no passado, no passado, dê o like de vocês, compartilha esse vídeo para os outros escoteiros perceberem que nós, desbravadores, não temos nada contra vocês. Bom, desbravadores, se tu me entendeu também, que eu falei desse ano passado, e se tu não tem nada contra os escoteiros, deixa o like de vocês também, compartilha para os outros desbravadores para perceberem que nós, escoteiros e desbravadores, estão no mesmo caminho, cara, eles estão no mesmo caminho. E inscreva no canal também, tá? Porque isso é muito importante, a gente está no rumo de 5 mil inscritos agora, porque a gente chegou a 4 mil inscritos. E se vocês estão esperando o meu vídeo com pijama no shopping, vai sair essa semana, eu juro para vocês que sai essa semana. Ah, inscrevam também no canal DBV Conectado, eles estão me ajudando muito, o negócio de imagens aqui do canal, e o canal deles é muito top. Então vá no último vídeo deles e comenta, vim pela desbravadoria para dar uma moral lá para nós. É isso, galera, um abraço e um amasso, e não se esqueça, nós somos o canal, somos a família desbravadoria. Valeu!